Olá pessoal, bom dia, bom sábado para todos, sem exceção, no fundo do coração, tá? E vamos nos que vamos, né? Mais uma semana, mais um sábado. É isso aí pessoal, aqui eu tenho as galinhas caipira, como vocês podem ver, tem umas que crescem mais do que as outras, tá? Com certeza é um macho, né? E o que eu tenho que falar aqui hoje para vocês, essas galinhas aqui, elas estão com 81 dias, pessoal, tá? Estão fazendo essas galinhas aqui. E vocês podem ver o desenvolvimento delas. Daqui a 10 dias pessoal, eu vou pesar algumas e vou vender as cabeceiras, tá? É, com certeza, a primeira, se eu for pegar aqui e pesar, vou falar para vocês quantos quilos estão dando. Mas eu creio que deve ter uns 3 quilos, tá? É, aqui tem um espaço para ela, um piquete, para ela se sentir bem. Elas estão aqui, nesse piquete, já tem mais de 25 dias, tá? Porque eu deixo aqui antes, para elas pegarem mais firmeza na carne. Elas ficam no galpão aqui do lado, até uns 60 dias, mais ou menos, 50, entendeu? Aí eu tiro ela de lá e boto para cá. Para elas andarem a mais, pegar o sol e a carne ficar um pouco mais firme. Não ficar aquela carne molenga de granja. Porque se você deixar dentro do galpão, ela não pegar só essas coisas todas, fica igual galinha de granja, entendeu? Só se ela tem que abaixar aí. Então, como vocês podem ver aqui... Desenvolvimento dela, já coloquei com medo, mas eu coloquei mais um pouquinho para fazer a filmagem aqui para vocês. Olha aí. Pessoal, outra coisa, quando a gente tem um lote de galinha caipira e a gente erra na ração, esse lote aqui eu errei na ração, né? Como vocês sabem, tem vários vídeos meus explicando que eu dei a ração aqui errada para esses pintar aí aqui. Quando foi pinto, né? Antes de chegar nesse tamanho aqui, eu coloquei a ração. Eu coloquei a ração super errada. Foi ração de costura. Não olhei no saco direito, então eu coloquei errado. Por três dias. Atrasou o crescimento. De verdade. Nesses jogos aqui. Se não fosse isso, ele estava bem grande. Tem um mais ali também que está comendo. Vou até mostrar ali. E aqui é isso aqui, ó. Olha o espaço que eles têm aqui. Está excelente. Tá? Um espaço bom. De acordo. Aqui eu tenho um mais, pessoal. Aqui é esse colorido. Fica outro vídeo. Aqui, ó. Está vendo? Tem mais aqui. Então a gente vamos devagarzinho, né? É interessante. Eu estou gostando do resultado. O resultado da pataia é mais excelente. Mas não está, mas é assim mesmo. Beleza? Aqui. Olha aí o espaço que elas têm. Daqui a pouco chega outro lado aqui também, tá, pessoal? Conforme esses aqui vão saindo os grandes, já vou colocando outro aqui já. Já está ali já esperando para vir para cá. Então a gente tem que fazer isso. Botar para aquecer. Botar ração. Botar comida. Esse aqui eu dou todo tipo de comida, pessoal. Tá? Todo tipo de comida. Aqui é galinha caipira. Você pode colocar tudo. Não vai ser de galinha de postura, né? Então você pode fazer isso. Tá? Sobra de comida aqui eu coloco para eles. Eles comem tudo. A questão disso aqui é engordar. Crescer. Já chegou a fase deles. Já passou as fases de ele crescer. Agora vamos botar a fase dele engordar. Tá? Olha aí. Eu posso botar aqui galinha caipira. Tu duvido aqui, ó. Quem tiver interessado. Daqui a dez dias. As cabeceiras já estão saindo. As cabeceiras que eu falo, pessoal, são as maiores, tá? Para quem tem alguma dúvida. São as maiores. Acima de dois e meio e três quilos. Tá? Então é isso aí. Espaço aqui. Dá um espaço excelente para eles. Não dá um espaço ruim. Olha aí. Andei plantando mamãe aqui dentro. Olha aí. Esse pé de bambu. A soma fica bom. A beça para eles. Eles gostam. E assim a gente vai fazendo de acordo com o que a gente conhece. Então, pessoal, é isso aí. Quem puder se inscrever no canal. Agradeço muito, tá? Deixar aquele joinha. Aquele like. Compartilhar o vídeo aí. Beleza? Então vamos que te vamos, hein? Cuidado com a sua amiga aí. Agradeço muito. Tá? O título do vídeo aqui é mostrando um pouco das galinhas caipiras. Tá? Olha aí. Tá com 81 dias, pessoal. Galinha caipira aqui. Olha essa aqui, como tá grande. Tá vendo? Enorme. Tem umas que cresceu bem. Tem outras que não cresceu nada. Tipo essa pequenininha aqui, ó. Aqui deu uma encolada dele que não cresceu, não. Mas é assim. Os pequenos que for ficando, vou deixando para costura, qualquer coisa. Eu faço isso. Mas é isso aí, ó. O que a gente pode ver aqui. O resultado do vídeo é isso aqui. Então, vou mostrar um pouquinho, ó. Pra vocês aqui, ó. Pra enxergar de mim. Tá vendo? Aqui o espaço. E outra coisa aqui. Adquirir essas galinhas aqui pra comer. Vai estar comendo uma excelente galinha, viu? De verdade. Foi toda vacinada. Essas galinhas aqui, todas vacinadas. Foi toda feita os seus procedimentos certos pra não ter problema depois. Tá? No futuro. Porque são coisas que estão mexendo com água, com comida. Então tem que mexer bem, aprender, fazer as coisas certas pra não ter erro no futuro. Tá? Essa aqui foi vacinada contra a Boa Viária. Contra a vacinada da Newcrest e a vacina da Boa Viária. Tá? Foi também, botado na ração dela, verme e fuga. Pra verme, pras galinhas. Pra não ter problema. Entendeu? Porque tem que fazer isso. Inclusive, se eu não vender ela, mais dez dias, daqui uns cinco dias, vou fazer isso novamente. Pra dar uma verme e fuga pra ela, porque é bom que eles tiverem alguma carne pra matar. Mas aqui tem ela tudinho. A pessoa consumir uma coisa boa, uma coisa decente. É isso que a gente tem que fazer. Tem que mostrar o nosso trabalho. Quando a pessoa vem comprar novamente aqui, saber o que tá comprando. Né? Então é isso aí, pessoal. É... Um abraço aí pra vocês. Eu quero agradecer aí. E se puder se inscrever no canal. Pra deixar aquela força aí. Comentário. Seja muito agradecido a todas vocês. Beleza? Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.